Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho com você, com você mais uma vez e mais uma vez com o Enem, com o Exame Nacional de Ensino Médio. E Enem você já sabe, não é? O Enem no YouTube, você põe lá, curte lá, Enem por Matheus Prado, Enem por Matheus Prado no YouTube. Dicas, aulas, questões comentadas, material para você poder se preparar para o mais importante processo seletivo hoje do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Então vamos lá, vamos ver que questão que ele trata aqui. Olha só, planejada ainda na ditadura militar a hidrelétrica de Belo Monte, de tanta polêmica aí, não é? Lá no Rio Xingu, que será a terceira maior do mundo, perdendo apenas para Três Gargantas na China e para Binacional Itaipu, aqui na região da Bacia Platina, virou um retrato do dilema a respeito do futuro no Brasil. Para crescer, gerar empregos e reduzir a alarmante desigualdade social, o país precisará de energia em abundância. Dá certo, não dá para crescer economicamente sem energia. E esse crescimento econômico, como o texto diz, é necessário para acabar com a miséria, para diminuir as desigualdades sociais no país. O que vozes respeitadas perguntam, porém, é se uma grande usina no meio da Amazônia é a melhor saída. Ela pode não ser a melhor saída, mas vamos então pensar em outras soluções. Não me venham com energia eólica ou energia solar. Isso são fontes de energia complementares. Elas não suprem a necessidade de uma economia de mercado, de uma economia altamente produtiva como a do Brasil. Energia eólica e solar são energias complementares. Aí ele vem aqui, os impactos decorrentes da construção da hidrelétrica de Belo Monte sofrem os diversos atores, sobre os diversos atores que vivem na região onde se pretende construí-la, estão relacionados ao quê? Bom, aí você tem o seguinte, o deslocamento das comunidades locais, a necessidade de se aproveitar essa população para se integrar ao resto do país. Então, você deveria responder aqui, a alternativa C, os riscos de deterioração das atividades tracionais, das economias locais, causadas pela transformação no território. A construção de uma usina dessa magnitude vai alterar completamente o cenário local. Se isso vai ser benéfico ou não, é um ponto de discussão. Mas que ela vai alterar totalmente o cenário local, imagine uma construção do porte desta, a terceira maior usina de o resto do mundo. Vai alterar totalmente a comunidade local e teremos que encontrar novas formas de aproveitarmos aquela população que terá que ser deslocada para a construção dessa barragem lá no rio Xingu, próximo a Altamira, no Pará. A alternativa C que deve ser assinalada aí, www.guiaenem.org.br www.guiaenem.org.br É isso, tchau!